Olha, gente, quem vem descendo de cavalo. Olha que coisa mais linda. Pera aí. Olha ali quem é. Vindo lá do... do Campio Estrófis, os mans. Vamos levar a mula para o outro passo. Manejo de mula para o outro passo. Olha aí. Olha aí, tropa! Olha a cabalgada! Tchê, tchê, tchê! Olha! Manejo de tropa aqui no... de extrema terapia. Olha! Olha! Olha, Malu! E aí, Fabi? Quanto tempo achando o cavalo, hein? Arrasando, hein? Quanto tempo, hein? Quanto tempo, hein? Olha a bota da bicha! E a Ana tá ali na mula, a branca... Cadê a... Ó! Se liga no estilo! E aí, Ana? É nóis, é nóis! O quarto é nóis! Família é isso aí, ó! Vamos pegar fogo! Como é que é, Ana? Família é isso aí, ó! Todo mundo unido! É isso aí! Seja no carro, seja no barco ou seja em cima de um cavalo. A gente prefere cavalo! É... Fechou! Quarta-feira a gente vai tomar uma chueque ali, hein? Chuepe! Quarta-feira é só as meninas, hein? Só as meninas! Quarta-feira é só as meninas! E o Wilson tá aqui... Oi! O Wilson tá parecendo fazendeiro, rapaz! Olha o Arthur, gatão! Vou tirar uma foto! Vai pra cá, Paessa, hein? Do vídeo! Cuidado, hein? Você vai aonde, Arthur? Ah, nós vamos, gente! Eu fico aceitada! Vocês podem ficar em pé ali segurando! Aqui de cima... Da caminhonete do Wilson! É a Brutona! Ih-há! Ih-há! Aê! Uh-hú! Ih-há! Ih-há! Fusão! Marcinha! Vamos que vamos! Tchau, tchau! Segura a pia! Fecha a cabeça Fecha pra nós passar bonito Fecha a frente Puxa, tia, puxa Eu vou dizer uma coisa pra vocês Puxa, tia, puxa Puxa, tia, puxa Puxa, tia, puxa E vira a montanha E vamos que vamos Fazer o manejo pessoal aqui De trabalho, a gente tá trocando ele de barco Eita, pio Segura Tá aí pra vocês Que tá acompanhando a gente O negócio é bruxo E a gente tem Nós em verga Mas não quer Que bonito Fabi com o chapéuzinho do pai dela Pra ele, lembrando Toda fila aí Ana na rua, Ana branca E lá vem ele Eu tô aqui na caminhada Eita, vou caindo Salta, minha caminhada Salta, minha caminhada É um boneco É um boneco Lá vem ele, Wilson Está ouvindo E está chegando Vai chegar na largada Isso, vem disparada Douglas Pereira Logo atrás Ana Paula E eu vou cair Ai, Senhor Me ajuda Cai Cai Aqui no pasto E as meninas estão ali Os meninos As meninas E o Arthur vai E estamos chegando lá Vamos chegando A mini cavalgada aí em família Ai, tudo, ai, tudo E aí? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau